E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Henrique com a bola. Rashford. Tá sem marcação e ele vai avançando. Isso é o futebol. Gabriel Jesus! A jogada ainda é perigosa. Rodrigo! E o gol! O time é...